A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica que afeta principalmente as articulações, mas também pode afetar outros órgãos e tecidos do corpo. A fisiopatologia da artrite reumatoide é complexa e ainda não é completamente compreendida. Sabe-se que a doença resulta de uma interação entre fatores genéticos e ambientais que levam a uma resposta imunológica normal, comprometendo a função do sistema imunológico. Acredita-se que a patogênese da artrite reumatoide envolva a ativação de células imunológicas, como os linfócitos T e B, que produzem anticorpos e citocinas pró-inflamatórias. Essas moléculas inflamatórias são responsáveis por desencadear uma resposta inflamatória crônica nas articulações e tecidos circundantes, causando dor, inchaço e rigidez nas articulações. A inflamação crônica nas articulações leva à proliferação do tecido sinovial que reveste as cavidades articulares, formando uma camada espessa chamada panus. O panus pode causar erosão óssea e danos ao tecido cartilaginoso, resultando em deformidades e incapacidade funcional. Além das articulações, a artrite reumatoide pode afetar outros órgãos e tecidos do corpo, como o coração, os vasos sanguíneos e os pulmões. A inflamação crônica pode causar danos e disfunção nesses órgãos, o que pode levar a complicações graves. Em resumo, a fisiopatologia da artrite reumatoide envolve a ativação anormal do sistema imunológico, que resulta em inflamação crônica nas articulações e outros tecidos do corpo. O tratamento da artrite reumatoide visa controlar a resposta imunológica anormal e minimizar a inflamação articular e sistêmica. Se você gostou dessas informações, deixe seu like e comente a respeito do seu caso. Não se esqueça de se inscrever se não é inscrito ou inscrita no canal. Compartilhe o vídeo e segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus!